Ao vivo Fala galera Deixa eu ver se eu acho mais aqui Ao vivo eu me acompanho Nos comentários aqui Cadê, cadê Ao vivo Vai falando comigo de qual cidade você é Novo Amigo Nossa Ao vivo Não chegou aqui pra mim Deixa eu ver se o youtube já Dá uma atualizada Deixa eu ver se o youtube também Atualizou aqui Os comentários Tá ativado? Deixa eu ver Aqui, aqui apareceu Tá ativado? Deixa eu ver Tô vendo que eu acho que Vixe, tá acontecendo, cara Salvar a história que vai entrar e ativar o flash Não tem como... Tá dando opção O chat não tá ativado, cara Aí não tenta Tem que ver o que tá acontecendo Não adianta a gente cantar sem interação do público Gente, vamos sair de novo Depois do almoço Eu vou tentar descobrir o que tá acontecendo Que o chat não tá sendo ativado Pode encerrar Aí, Daniel Pesquisa Tchau 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 Obrigado.